Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um assunto que vocês me pedem direto para falar aqui no canal que é de acessórios masculinos, mas no vídeo de hoje eu vou falar de como começar a usar acessórios e se a gente vai começar a falar sobre isso aqui no canal, vamos começar a falar do começo e cara, existem vários tipos de acessórios, tem cordão, tem anel, tem pulseira, tem relógio, tem brinco, tem piercing, tem pochete, tem mochila o que mais tem? Tem bandana, tem tatuagem, tatuagem é um tipo de acessório, se você não sabe, tatuagem ela também é um acessório meias, tipo meias de cano alto, óculos escuros ou óculos de grau, enfim, existem vários acessórios masculinos mas no vídeo de hoje eu vou focar na pulseira, no anel e no cordão e se você curte conteúdo de moda masculina e está chegando aqui no canal agora, cara, tu está no lugar certo se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e é o seguinte, bora para a primeira dica o primeiro passo para quem quer começar a usar esses acessórios que eu falei aqui, pulseira, cordão, anel e não usa nada, cara, primeiro você começa pelo relógio você pode estar perguntando, né? Caraca, Thiago, você está falando pulseira, anel e cordão por que você começou a falar de relógio? que quem não usa nenhum tipo de acessório, cara, começa pelo relógio porque o relógio é o acessório masculino mais comum que tem aí então, tu não vai correr o risco de estar chamando a atenção de repente estar usando alguma parada muito diferente, sei lá, um anel não, com o relógio, está todo mundo acostumado com isso então, fica tranquilo e começa pelo relógio cara, o tipo do relógio, eu não vou entrar no mérito disso aqui existem vários tipos de relógio e aí você começa pelo tipo que você mais curte, você mais acha legal, que faz parte do seu estilo tem relógio de borracha, tem relógio de prata, tem relógio de ouro, tem relógio de aço, enfim você escolhe o que mais se encaixa no seu estilo segundo passo, depois que você estiver ali acostumado já com o seu relógio cara, vamos partir para a pulseira e aí você escolhe uma pulseira e você usa no outro pulso e aí é o seguinte, gente, esse negócio de que pulso que usa o relógio cara, isso aí vai depender de como você se sente mais à vontade pode ser no braço esquerdo, no braço direito, tanto faz e aí, o outro braço que você não estiver usando o relógio você coloca uma pulseira e aí você começa com uma pulseira só começa com uma pulseira básica, uma pulseira fina pode ser uma pulseira preta ou marrom, sabe? nada muito chamativo que aí você já vai começar a se ambientar ali e se sentir à vontade porque assim, quando a gente não está acostumado a usar aquele estilo de acessórios, tipo a pulseira e tal, o relógio a sensação que a gente tem é que a gente está com uma parada gigante no braço e que todo mundo que olha para a gente só está vendo aquilo mas na verdade não, aquilo ali, isso é coisa da nossa cabeça então, depois que você já estiver ambientado com o relógio você parte para uma pulseira e para outro braço e o tipo da pulseira é o que eu já falei aqui mesma coisa do relógio cara, tem pulseira de tudo quanto é tipo tem pulseira de borracha, tem pulseira de pedras igual a essas aqui que eu estou usando tem pulseira de couro, tem pulseira de corda tem pulseira de aço, tem pulseira de prata, ouro, enfim você vai escolher a que mais se encaixa no seu estilo terceiro passo, bora partir para o cordão mas é a mesma coisa que eu falei do relógio e da pulseira existem vários materiais aí de cordão não vou entrar nessa questão agora para o vídeo não ficar muito longo e aí você vai escolher o que você mais curte, mais se encaixa no seu estilo duas coisas que são muito importantes aí de frisar para o cordão primeira coisa é a altura do cordão cara, o cordão ele não pode ser muito curto e também não pode ser muito longo tipo pegando lá embaixo do seu umbigo aí está grande demais, não fica legal então a altura é mais ou menos no meio do peitoral um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima mas aí você mede ali, mira na altura do peitoral e vai nessa altura aí e assim, a outra coisa que é interessante falar do cordão para quem se sente baixo ou para quem realmente de fato é baixo para quem está acima do peso, usar um cordão um pouco mais comprido contrastando com a camisa, que não é o caso que eu estou aqui hoje esse cordão aqui é cordão de corda e ele é o cordão preto, a camisa também é preta então não está contrastando mas se você tiver, se eu tivesse com o cordão prata aqui ele estaria, sabe, contrastando aqui e aí ele acaba te afinando, ele te alonga sabe, fazer esse formato de triângulo um pouco mais comprido aqui isso vai te alongar, vai parecer que você é um pouco mais alto e vai parecer que você está um pouco mais baixo então se liga nessa dica aí do cordão antes da quarta dica, cara, curte o vídeo me dá uma moral para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante aqui na plataforma e ele vai mandar para mais gente, beleza? então é só você clicar nesse botão, nesse joinha aqui embaixo para me dar essa moral e aí a quarta dica é o seguinte depois que você já estiver mais acostumado com o relógio uma pulseira no pulso o cordão estiver já, sabe, se sentindo em casa ali com os acessórios você pode começar a usar outra pulseira e aí você pode usar duas pulseiras no pulso ou pode usar duas no pulso e uma no relógio cara, dá para usar pulseira no mesmo pulso que o relógio fica muito legal e aí não tem uma ordem você pode usar tanto abaixo do relógio quanto acima do relógio vai como você sentir mais à vontade e no outro pulso também usa mais de uma pulseira pode ser uma de pedra com uma de couro, fica legal sim, só toma cuidado aí na hora de misturar para não misturar muito material de pulseira mas é legal, é interessante você fazer a mistura mas só fica atento aí na hora de fazer a mistura para você não errar aí com a mistura o estilo da pulseira, o estilo do relógio então você tem que ficar um pouco de olho aí quinto passo, bora partir para os anéis e esse é um acessório que os caras têm mais resistência na hora de usar e aí muitos gostam, acham legal mas na hora de usar não conseguem se adaptar porque acabou que, sei lá, o anel ficou muito ligado a um acessório feminino então na hora dos caras, né, pegarem e aderirem ao uso do anel fica aquele receio mas se esse não é o seu estilo, cara não força, não, cara, relaxa não vai porque isso está na moda porque a galera está usando se você não estiver se sentindo bem pula essa e vai embora você não precisa usar mas se você curte e está afim de começar a usar então se liga nas dicas aí é o seguinte primeiro passo, começa com um anel só por mais que você ache interessante ache maneiro, tipo, vários anéis numa mão só cara, numa mão, ou nas duas mãos enfim, usar vários anéis começa com um só por dois motivos o primeiro, para você ir se acostumando para ter uma noção não estava afim de começar a usar anel acho que desde que eu criei o canal que deve ter uns seis ou sete meses mas ainda não estava me sentindo a vontade para usar então vai no teu tempo, beleza? não força, não vai porque é moda e agora já estou me sentindo mais à vontade estou curtindo e aí comecei a usar e aí a dica que eu dou é essa, né primeiro começa com um para você ir se acostumando porque assim, a sensação que você está com uma parada gigante no seu dedo que não existe uma mão aqui existe um metal gigante indo para lá e para cá então, cara, começa com um só para você se acostumar segundo ponto para as pessoas se acostumarem também com o seu novo estilo porque, cara por não ser um acessório tão comum de usar e aí acaba que, né você se enfia todos os anéis aí no seu dedo de um dia do dia para a noite cara, a galera aí do seu ciclo de amizade vão te zoar vão te dar uma gastada porque não tem para onde correr e não leva isso para o lado pessoal porque, cara a gente aqui no Brasil a gente é assim a gente zoa mesmo qualquer parada diferente a gente, né já quer lá gastar com a cara da pessoa então, enfim eu estou querendo dizer para você não fazer isso de usar vários anéis de uma vez só para você não precisar passar por isso sabe, essa coisa chata que todo mundo está acostumado com isso acaba, né todo mundo já passou por isso na vida então, começa com um só que a galera já vai, né entendendo que você está mudando o seu estilo e você não mudou do dia para a noite aparece cheio de pulseira cheio de cordão cheio de anel essa é a minha dica para você que é começar a usar acessórios e tem aí um pouco de receio na hora de começar geralmente a maior parte do receio na hora de usar não é nem por conta de combinar acaba sendo mais pelo julgamento das pessoas então, é isso aí começa com a pulseira depois vai para o cordão depois duas pulseiras outra pulseira no outro braço parte para o anel e aí, meu filho depois se estiver acostumado dá para usar várias pulseiras eu me amarro usar várias eu uso muito eu devo ter alguma foto lá no Instagram se tiver eu vou botar aqui do lado para vocês darem uma olhada eu costumo usar às vezes várias pulseiras e aí, cara vale o teu gosto na escolha das pulseiras na escolha dos anéis e esse vídeo foi para introduzir esse assunto de acessórios aqui no canal vou falar mais sobre isso só de cordão só de anel só de pulseira deixa aqui nos comentários qual você quer que eu comece falando que aí eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês aqui para saber se eu começo pelo cordão pela pulseira pelo anel então, bora interagir aqui bora trocar essa ideia então é isso aí a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau tchau